Naila on the beat Na bandas da espalhar a toa Com pouca gente importada O la razona no a más pessoas Esqueceu Que o peixe mora pela boca Mas não esqueceu Que boca fechada Nuestra mosca Esqueceu Que o peixe mora pela boca Mas não esqueceu Que o que ninguém sabe Ninguém estragar Fechou a rola da luz Eu vi lá na banda ta gritar a toa Desque na conta ta fula Na zona no a más pessoas Mas não você Tua boca vai te algemar Mas não você Tua boca vai te matar Mas não você Tua boca vai te matar Tua boca vai te engatar Mas não você Tua boca vai te matar A bolada que você fechou Teu bolso e alguém lhe informou O esquema todo lhe entregou Está a te casar Está a te casar Oh no A madame que você mamou O damo alguém lhe cantou O mapa todo lhe entregou Tu vai te matar Esqueceu Que o peixe mora pela boca Mas não esqueceu O que ninguém sabe E ninguém estragar Mas não você Tua boca vai te algemar Mas não você Tua boca vai te matar Mas não você Tua boca vai te engatar Mas não você Tua boca vai te matar Mas não você Tua boca vai te algemar Mas não você Tua boca vai te matar Mas não você Tua boca vai te matar Tua boca vai te engatar Tua boca vai te engatar Mas não você Tua boca vai te matar Aconteceu Essa sou eu